Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Estamos aqui com a galera lá de, da onde? Andradina Onde que é Andradina? É a última cidade do estado de São Paulo Rapaz, é longe, neguinho Mas é a última de trás pra frente ou é a última de trás pra frente ou é a última? E aí, eu também não sei Ou é a primeira ou é a última É a última de trás pra frente ou de frente pra trás? Depende de onde você olha Depende de onde você olha Depende de onde olhar pro mapa, ué Onde tem que dói pro dói, é a última É a última, não é moral Ô, e os caras querem dar uma voltinha na frente, neguinho? Ah, fala aí, o que que é? Eu quero ver se tem culpa segurar essa moto aqui, mano Pelo amor deus, vocês sabem andar de moto, né? Rapaz, eu tenho umas conselhas lá Vamos empinar com ela, né? Os caras é ralador Já andou com uma fã com motor de hornet? Não, não Onde vai arrumar um desses, né? Não acha, né? Ó, essa moto aqui faz uns... Quarenta dias lá da parada É que é de Andradinha Nós nem ligamos ela, ligamos ela hoje só, né? Pra eles verem, né? Falar pra eles tomarem cuidado, tá? Pegar, limitar a primeira, segurar a embreagem soltada uma vez Bem devagar, tá? Misericórdia Ó, com você Tem óleo na moto, pelo menos? Ah, né Tem combustível? Primeiro de combustível, né? O óleo não dá nada, não tem óleo É a mesma chave que eu já Rapaz, não sei como cabecei não, hein? É segredo pra abrir, eu acho Ih, rapaz, eu tô quase roubando daqui Não, filho A minha tá fartando lá A minha tá fartando lá A minha tá fartando lá Ó, então a gente vai deixar os meninos dar uma volta aí Vieram conhecer a oficina aí Vai levar uns kits preparados também? Já tá só parado Já tá no jeito Aí, ó Só chegar em casa e montar Filho, é Quem que vai ser o primeiro então da lista aí? Vixe, eu Você que vai ser o primeiro? Pode ser, pode ser Só quero ver então É paradeiro Fiquei pra vontade Mas não pode enrolar muito É Eu quero ficar na sua frente Ó, e pra sair é com sua horde mesmo Se você sair, você deve um pouquinho, ela afoga E o freio não é muito bom não, hein? E aí, rapaz E aí, rapaz Vai dar um rolezinho nela hoje não? O bagulho tem pressão, fi Olha lá, rapaz de rato, que ela Pô, acaba o combustível lá Você não pode esquecer que tá Não é legalizado isso aí, né? Ixi, é mesmo, né? Não posso esquecer que tá no meio de semana Pode, em qualquer momento Pode passar uma viatura aí É um parteirão só e olha lá pra passear, senão... É, é meio perigoso quando acessar a moto aí Porque senão... Acho que ele roubou a moto aí 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 Deixa vocês ir a pé, mano, e agora? O carro dele tá aqui, ó Vixe, aí então... Tá vindo acelerando mesmo, bicho, hein? Hã? Foi que eu colei o adesivo aqui, ó Peraí, 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 ó Passou ali me tirando de gi, Lazareta Estourar mangueiro na perna dele, vai ver O que aconteceu aí, japonês? Depois que eu colei isso aqui Hã? No carro deu 200 por hora 200 por hora? Só o adesivo da... Só o adesivo deu 200 por hora, rapaziada Ó, a moto é bonita, né, tio? É top, rapaziada, ó Deixa eu ver, não quebrou nada? Acho que não, não quebrou nada, não Ficou da hora pra andar? Muito louco, velho Da hora mesmo? Tem explicação Então mostra a mão assim, galera Mostra a mão assim Da hora, né? É banca, né? Isso aí é bom Só que ó, essa moto tá ruim de alta Pra ver que de alta ela tá meio que engasopando, mano Porque ela tá sem nada de som, de sensor ali O bagulho só tá no bico, então Tem que dar um talento nela Foi muito massa, velho E quem que vai agora? Olha lá, João Umas 600 não chega nem perto disso aqui Se pegar uma horse mesmo, pelo menos assim Desde a cidade ela toma bonito Mas não que a senhora tá alta aqui Aí vem bem, mano Aí você vai ver só o trem Ah, João, igual você faz no CBR Nossa, a mangueira aqui já queimou a perna de muitos já, viu? A água tá meio escutada Nada, eu não sei porque que estourou o bagulho aí, mano Ó, o motorzinho silenciosinho, viu? É, parece que é o original Motorzinho caladinho, ó A corrente batendo no... Tem que adaptar essa corrente aí O barulho desses caras Da hora, né, mano? Ficou top de RS, né? Nossa senhora Você tá doido Olha lá, rapaziada, ó Olha lá, rapaziada, ó Chegou o outro E aí, da hora ou não? Não, não vai, velho É, sem... É forte? Tem explicação, você é louco Claro ou não Fica nem certo E aí, vai lá agora Será que eu consegui andar de bici? Só sei andar de bici? É, um motinho ficou da hora O exemplamento aqui Parece um... Um polvo, mano Aí, que bagulho louco Parece o quê? Parece um polvo Um polvo? Um polvo? Um polvo? Um polvo? Não, mas aquele polvo que tem um monte de braço Ah, um monte de perna É, aquele polvo que tem... sei lá Tentáculos São tentáculos Tentáculos Lá que o cara conseguiu empinar Será que eu consegui também? Hã? Vai, tenta lá O cara conseguiu empinar Pega, solta o futebol Você é louco? Freia, morre muito esse bagulho, mano Olha lá Todo mundo rampa aqui, ó Tem uma lombadinha ali, mano Aí o que passa correndo Sai do chão Sai do chão Isso aí, sai do chão, mano É, sai do chão Pô, se der é chá Fica o dia inteiro andando, hein? Não dá umazelada com o dia inteiro andando? É Fica o dia inteiro andando, né, mano Ah, 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 ah! Quer tirar um racha? Deixa eu tirar um racha essa moto aí Helo É assim? Hã? Que é? Ah, a moto nova aí É uma moto exclusiva da Autodiro Você cananese que nem malandro Qual que é a moto exclusiva do Auto Giro? Qual que é a moto exclusiva? Ó o barulho, ó! 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 Ó o barulho, ó! Aaaaah, moleque! Aí, rapaziada, ó! Ele dá pra puxar, você não vai sair nem na foto, Pia! Aí, ó! Tá topa, pelo menos não quebrou, mano! O último que andou, eu falava pra você, hein! Tentou até empinar com o bagulho, mano! Da hora? Mas você viu que ela tá meio ruim de alto, mas não dá pra perceber muito, né? Mas conseguiu perceber no dinamômetro, mano! É porque, tipo assim, pro remoto ser leve, ela tá muito forte! E... ela tá com transmissão um pouco mais alongada ainda! Então ela é mais forte que uma Hornet, é por que ela não sabia? Tipo assim, esse BO que ela tem aí, mano! Porque ela nunca serou de alta mesmo, tipo 200 por hora, né? É só o dinamômetro acelera aqui! É, mas agora o que vocês acharam, mano? Top! É diferente do que vocês assistem lá na sua casa? Pelo YouTube é totalmente diferente, né? E o bagulho é de verdade ou não é? Não! Anda ou não anda mesmo? É realidade, né? O nego não acredita não, viu? Ele é doido! Não é vontade não! Não, agora você já andou com a Titan com motor twister? Eu nunca! Se eu não canto, vocês já andaram? Ah, então vai adiantar! Só... Mas ela parece ser mais leve que o motor twister, mano! A jogabilidade não é? Você acha que ela ficou uma moto pesada? Não ficou, mano! É levinha lá na moto! Ficou pesada! Chique! Esse motor, esse peso... Ficou top! Só tinha que conseguir legalizar só, né? Ah, isso aí é difícil! Acho que não legaliza não, hein? Mas... O motor é o Inmetro! É! Se o Inmetro andar eles aprovam! Aprova, né? Se o Inmetro andar eles liberam! Mas é na hora! Mas filé! Mas é top, né? Ó, filézinho, né? O trampinho agora nós colocamos um bagulho de... É de inox aqui, né? É um cotovelinho de inox, né? Um bagulhozinho de inox! É porque antes era uma borracha! Era uma... Era tipo um... Era PVC que tava aqui, ó! Aí estourou! É, mudou bastante! Não já era! Transmissão zona! Filé, rapaziada! Agora a moto daqui ainda tem que levar a Paulinha agora, neguinho! Ah, vamos levar hoje já! Não vai pra lá hoje! Será que vira? Vira! Aham! Acho que vira! Olha a ideia! Veio da cabeça, mano! É mais fácil ficar parado lá do que ficar parado aqui, né? É! É melhor! Pelo menos lá fica na mão do... Nós já testa também já as amarração no carro novo, se vai dar certo! Passando no dina dele! Nós já passando no dina dele lá! Vamos fazer isso então! Vamos levar pra lá? Demorou! Ah, então vocês tomaram um boi! Vocês andou com a moto antes de levar a Paulinha agora! É! Foi o último! Que visita! Ah, vamos levar pro Paulinha então! A viagem compensou, hein! Conhecemos a equipe! Vamos levar o kit! Camisa de brinde! As camisetas aí, ó! Os caras aí! Aí top, hein! O cara falou, mano! Eu quero uma camiseta! Mas só se um neguinho trabalha o dia inteiro com ela, depois eu pego aí! Trabalha com as três camisetas! Ô, louco! Verdade, velho! Aham! Vai do céu! Rápido! Aí sim! Então vocês gostou? Estou de bola! Aí ó! Demorou! Isso que a moto não tá 100%! Quem não acreditar, não botar a fé pode vir aqui conhecer, ó! É! Aqui pode trazer as boas mesmo, hein! Mas agora, ó! Você tá surpreso com a moto, não tá? Com certeza! Se eu falar pra você que ela toma pau pra Ninja 400, você acredita? Toma pau! Toma pau! Toma pau! Toma pau pra Ninja 400! Pra vocês terem uma noção do tanto que tá andando a Ninja 400! A moto tem que ver depois que voltar do Paulinho, né? Aí a história vai mudar! Aí a conversa já é outra! Não, aí a conversa muda, né? Então vamos encarretar e levar o Paulinho, neguinho? Fechou! Então demorou então, rapaziada! Então, agradecer aos meninos que vêm fazer a visita aí, ó! Andar foi o segundo... Os segundos inscritos aí visitantes a andar na moto, né? Andar! Ah, inscrito mesmo que andou assim no começo que... Só o Alec mesmo que andou, né, mano? Ah, eu também sou inscrito no canal! Você é? Mas você não conta! Ah, não! Não, você não conta como inscrito! Ah, demorou! Você não é inscrito fiel! Ah, não, né? Não, você não assiste os vídeos? Não, eu assisto ao vivo! Eu assisto ao vivo só! Então é isso aí, rapaziada! É nóis! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!